Música Sangue e Ouro Bora de filme elemão da segunda guerra mundial que tá na Netflix? Vamos para a sinopse do IMDB No fim da segunda guerra mundial, um desertor alemão e uma jovem se envolvem em uma batalha sangrenta com um grupo de nazistas em busca de ouro escondido Você me deixou? Fressa! Galera, antes do conteúdo eu quero ir viso de sempre Se você tá vendo esse vídeo não inscrito se inscreve aqui embaixo Dá um like pro YouTube e compartilhar pra outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário Eu lembro que lá pelo meio dos anos 90 e início dos anos 2000 Depois do sucesso de Cães de Aluguel e Pulp Fiction Começaram a surgir uns filmes querendo copiar o estilo do Tarantino O Tarantino fez sucesso, o Tarantino virou na moda e tal Tava em tudo quanto é canto Fazia participação especial aqui, vendia roteiro ali E os filmes dele faziam sucesso E aí começou a ter um monte de filmes que tinham uma onda meio quero ser Tarantino Violência, personagens marginais, diálogos cool, uma trilha sonora um pouco diferente do óbvio Uma edição também diferente, às vezes trocando a ordem das coisas Eu cheguei a fazer no Eu Vi um Top 10 de Quero Ser com Ante em Tarantino Vou deixar o link na descrição Eu citei filmes como Smoking Aces, Get Short e Coisas para se Fazer em Davia Quando Você Está Morto Esse sangue ouro podia estar numa lista dessas Porque parece que o diretor Peter Thorvart Que fez há pouco tempo atrás aquele filme de vampiro Céu Vermelho Sangue Parece que ele queria fazer uma espécie de nova versão de Bastardos Inglórios Na Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial Tem um soldado desertor que foge dos nazistas, da SS E ele acaba que se junta a uma fazendeira que cuida do irmão E os nazistas estão atrás do desertor e também estão atrás de barras de ouro Que foram escondidas em algum lugar da cidade A história é basicamente isso, não desenvolve mais muita coisa Mas uma coisa que tem legal aqui é que tem os alemães do bem, que são os mocinhos, claro Tem os alemães do mal, que são os nazistas da SS, claro E tem alguns que estão no meio do caminho que você não sabe exatamente se são do bem ou se são do mal Isso pode direcionar a trama para rumos fora do óbvio Tem outra coisa curiosa é que às vezes o filme tem cara de faroeste E isso é reforçado pela trilha sonora Dá uma vida nisso Carlosados Carlos Gênio Ah Ai 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 Não tem cara de Eni Morricone? Outra coisa legal é que nem todas as mortes acontecem de uma maneira previsível. Ah, é bom avisar, o filme tem umas cenas bem violentas. No elenco Eu Não Conhecia Ninguém, o protagonista Robert Maser, ele tem um porte físico bom. Ele lembrou aquele Tom Hopper do Umbrella Academy, que é um cara grande, forte, alto. Ele podia se dar bem fazendo filmes de ação em Hollywood, não conheço a carreira do cara. A Maria Hacker, que divide o protagonismo com ele, funciona bem pro que o filme pede. Dentre os dois vilões, um deles eu achei forçado demais, porque ele é caricato ao extremo, ele passou do ponto. O outro, que é o oficial, o de óculos com a cara deformada, esse eu achei legal, porque esse tá caricato sim, mas esse tá caricato pra mim no ponto certo, gostei desse vilão. No fim, fica a sensação de uma diversão efêmera. Sangue Ouro não é ruim, é um filme correto, vai te distrair durante uma hora e meia, uma hora e quarenta, mas você vai esquecer esse filme daqui a uma semana. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final, você viu, Sangue Ouro tá na Netflix. Dá uma olhada no filme, depois volta aqui e comenta, que eu vou responder esse comentário. Em breve, nos vemos de novo, valeu. Tchau. Tchau.